De facto, só posso dizer que o Rui foi além daquilo que nós esperávamos, além do bom sentido, agarrou este projeto, de facto, com muita alma, sendo que para nós, que desafiámos o Rui, para mim em particular, era também um bocadinho um passaporte para ganharmos o evento perfeito, porque é a primeira vez que nós desenvolvemos com um artista uma residência criativa que decorreu com o convívio que foi feito a 7 de maio e que se concretizou a partir de setembro, com um trabalho muito metódico, com uma organização muito estreita, com uma relação muito direta e muito próxima com as escolas, com as escolas dóbitos. E porquê? Porque este projeto não é só aquilo que nós vemos aqui. Este projeto é, de facto, um olhar, um entendimento, uma representação, uma forma de se estabelecer o artista com óbitos e de recolher a óbitos aquilo que é simbólico e representável para ele, mas é também uma forma de fazer com que todos nós, e em particular os meninos que vivem e que habitam as nossas escolas do Conselho de Óbitos, pudessem vir a óbitos e tirar também deste nosso território um outro olhar, um outro sentido. Para isso o Rui fez um enunciado para cada um dos níveis de trabalho e apelou a todos os que entraram neste projeto a que olhassem para óbitos e sentissem óbitos naquilo que fosse o mais, enfim, o pormenor. Não era importante, eu não tinha a liberdade de expressar. Isto foi agarrado pelos animadores, pelos responsáveis, pelos professores e, portanto, também a todos eles o nosso agradecimento. Hoje a galeria, esta galeria, marca um processo que para nós começou em 70. É um momento e é um momento que me deixa particularmente feliz. Nós temos atrás de nós uma representação de um mapa e é nesta inscrição deste mapa que este momento se torna particularmente interessante e importante. Porque também hoje, com a aposta do projeto O Clube de Leixo, estamos a inscrever neste mapa uma outra dimensão para a galeria. A galeria também se abre a jovens artistas promissoras que aqui escrevem como outra pegada e é uma pegada não apenas geográfica, não apenas em termos de oeste, mas uma pegada em termos de território. Este projeto desenvolveu-se dentro das dinâmicas que temos vindo a trabalhar, desenvolveu-se com a comunidade, desenvolveu-se com as escolas. Houve uma participação muito interessante, junto também muito prazerosa para o 8, para a ANA, sei que sim, para os nossos meninos do pré ao terceiro ciclo, desenvolvimento dos professores, dos animadores e estamos, portanto, num processo. Hoje é apenas um dos momentos deste processo. Eu gostava apenas de salientar, me parece particularmente interessante, que o Clube de Leixo tenha tido este convite para desenvolver uma exposição na Nova Ongiva, em Óbites, que só precisa já é uma galeria educativa, não é, de todo o legado da Ongiva, com a importância que teve. E, portanto, é muito de salientar, na verdade, de forma como ele encara esse convite, não como um ponto de chegada, mas como um ponto partindo, ou seja, partindo das suas memórias, de todas as relações que foi estabelecendo ao meio de uma vida com o Oeste, não é, neste sentido alargado, com o Óbites em particular, o que foi disposto a habitar este espaço. Este processo de habitar este espaço confrontou-se, de facto, com uma vida, com características físicas específicas, mas ao mesmo tempo também quis interagir com os seus habitantes, não é, com este outro espaço que também define este lugar e que é, de facto, um repasse inferno e material, e que, de qualquer forma, também surge aqui com um bocado desta exposição. Eu não queria dizer coisas demais, porque as artes visuais são antes de mais para ver. Fui várias vezes a fiar para fazer hoje uma visita despediada e eu declinei porque acho que hoje não é dia para isso, hoje é dia para verem com os vossos olhos, se quiserem, é dia para falarmos sobre isso, se quiserem, depois com um copo de ginja na mão. Mas acho que foi um trabalho longo, foi um trabalho duro também, mas foi um trabalho que está próximo daquilo que eu queria, por isso estou contente com ele. em relação a este UI, é o este, mas é nós, é nós, é nós, porque interessa-me muito, interessou-me muito neste projeto, incluir e aproximar as pessoas do mundo criativo, do processo criativo, daí se vocês virem com atenção à exposição e chegarem ao último nível, têm uma espécie de um estúdio em que podem ver os desenhos preparatórios e todo o processo de pesquisa que realizei para esta exposição e de alguma forma pretendo dizer ao público e aos habitantes de óbitos, isto não é uma coisa só para estrangeiros e turistas. Toda esta exposição foi montada e pensada a partir de óbitos e também, de alguma forma, dizer que a arte contemporânea, mesmo abstrata, mesmo parecendo uma coisa muito distante da realidade, é uma coisa que parte, no meu caso, da realidade, de uma pesquisa do palpável, do sensorial, daquilo que experimentamos, daquilo que gostamos, daquilo que nos trazem, que nos é trazido, daquilo que ouvimos, daquilo que conversamos e também dizer-vos que, para estarem atentos, há uma página no Facebook do evento UI, eu vou anunciando lá coisas que vão acontecendo, vai haver visitas guiadas, como já se disse, e depois vai haver, também, as performances no final do tempo de exposição, ou seja, já em Maio. E agora beijam pelos vossos olhos. Obrigado.